Foi por volta das 18 horas e 50 minutos desta terça-feira, quando o corpo de bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de lesão física na área de atletismo da UTF-PR, à margem da PR-493, em Pato Branco. Um jovem de 17 anos, morador de Goiuerê, no noroeste do estado, participava da final dos Jogos Escolares do Paraná, sediado neste ano em Pato Branco, quando sofreu o acidente. Nossa equipe da ambulância, composta pelo cabo Ignaszewski e a soldada Daniela, deslocou até lá e encontrou um jovem masculino, 17 anos, deitado sobre a cancha de areia, quando ele realizou o salto em distância, ele sentiu dores nas costas e já ficou bem quietinho, muitas dores, não conseguiu se mexer. Eles suspeitaram de uma lesão mais grave na coluna, pelo fato de que nas mãos ele tinha falta de força e nos membros inferiores, uma perna ele não tinha sensibilidade, na outra perna tinha dificuldade para movimentos. Então, a suspeita deles era uma lesão grave na coluna e, diante dos fatos, eles fizeram toda a membrização com cuidado e transportaram a UPA. Lá logo foi radiografado e foi constatado uma fratura na vértebra torácica número 8. E, consequentemente, eles logo transportaram também para o São Lucas, onde posteriormente ia passar por uma tomografia completa. A gravidade não dá para se afirmar agora sem todo o trabalho realizado lá no hospital, Sargento? Isso, não tem como afirmar, né? Tem que verificar a tomografia completa para ver a extensão da gravidade e o que pode ou não ser feito. A primeira impressão que nos passa é que talvez, se fosse possível, se machucar num salto à distância. Aqui é de surpresa também para o corpo de bombeiros isso? Em salto à distância, sim. Até porque não se tem essa prática comum aqui na nossa cidade. Por ser um jovem de 17 anos, acredita-se com pouca, talvez, experiência no salto ou talvez um mau jeito na hora da queda. São vários fatores aí que podem ocasionar.